Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter o que? As melhores piadas sobre o Matuto Rei Parte 5 Já tivemos 4 vídeos aqui no canal e foi estouro E esse quinto não vai ser diferente Desde já eu quero pedir a você que é novo aqui no canal Se inscreve no canal, clica no botão do gostei E deixa nos comentários de qual é a região, qual é a cidade que você está assistindo os nossos vídeos Lembrando a todos que ainda não me seguem no Instagram Meu Instagram é o primeiro link da descrição Ou então você procura lá, humorista Tiago Dias Que lá tem enquetes, tem lives, tem muita comédia somente pra você Dito tudo isso, vamos embora pro vídeo Um paulista trabalhando duro, suado, de terno e gravata Vê um caipira deitado numa rede na maior folga O paulista não resiste e diz É, você sabia que a preguiça é um dos sete pecados capitais? E o caipira sem nem se mexer responde A inveja também Um jovem fazendeiro viajava com uma carreta cheia de milho Quando em um momento de descuido a carreta virou Logo depois do acidente apareceu uma linda garota que morava na região e viu o barulho Olá, você se machucou? Não, eu tô bem Disse ele abrindo a porta do caminhão O problema agora vai ser desvirar a carreta Ai, não se preocupe, esquece um pouco disso Vem almoçar na minha casa, depois eu arrumo gente pra te ajudar Ah, não sei não É muita bondade sua, mas eu acho que meu pai não ia gostar se eu fizesse isso não Ai, deixa disso, vamos Tudo bem Disse ele não resistindo às tentações da moça Mas eu tenho certeza que meu pai não vai gostar Ela não entendeu nada, mas levou o novo amigo pra casa Lá eles comeram e a garota se ofereceu de sobremesa O garoto novamente tubiou, mas não resistiu Depois ela queria mais, porém ele teve que negar Olha moça, eu estou adorando tudo isso, mas infelizmente eu vou ter que ir Meu pai deve estar furioso comigo Ela inconformada com a atitude dele esbravejou Assim não dá não, chega de falar do seu pai Afinal, onde é que seu pai está? Ah, ele ficou lá debaixo da carreta O caipira veio pra São Paulo e ficou completamente perdido Então perguntou pra um sujeito que estava sentado na praça fumando Bom dia moço O senhor sabe onde é que fica o terminal de ônibus da Praça da Árvore? Praça da Árvore Isso, exatamente, Praça da Árvore Fica ali ó, a primeira rua esquerda Qualquer idiota sabe Mas é por isso mesmo que eu vim perguntar pro senhor Uma pesquisadora do IBGE bate a porta de um sítiozinho perdido no interior Essa terra da mandioca Dá não senhora Da batata Também não senhora Da feijão Nunca deu Arroz De jeito nenhum E milho Nem brincando Quer dizer que por aqui não adianta plantar nada Ah, se plantar é diferente O sujeito todo apressado pergunta a dois caipiras sentados num banco de praça onde ficava o banheiro público Bem ali hein Respondeu um deles apontando em uma direção Sem mesmo agradecer o sujeito vai voando até o local indicado Alguns minutos depois volta aliviado e sorridente Obrigado pela informação camaradas Não há nada tão bom quanto uma boa cagada Quando um deles comentou Desculpe seu moço Ou eu ainda não aprendi a cagar Ou então o senhor ainda não aprendeu a fazer amor Um caipira chegou e pediu ao seu vizinho Compadre o senhor pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de arar a minha plantação Ai compadre agora mesmo eu não posso não Meu burro tá pastando No mesmo instante o burro relixa lá na cocheira Que vergonha compadre seu burro acaba de relinchar lá na cocheira E o outro responde todo ofendido Ai você acredita mais na palavra dele do que na minha Certo dia um caipira foi entregar leite na casa do patrão bem na hora do almoço E foi convidado a comer com a família Com vergonha de sua falta de modos ele preferiu não aceitar E o patrão insiste Coma conosco Não obrigado Coma conosco está uma delícia Ah tudo bem então acho que eu vou experimentar só um pouquinho de conosquinho viu Cansado de ouvir as queixas da mulher reclamando de dores na bexiga O caipira resolveu levá-la ao médico É a senhora urina com abundância Pergunta ao médico durante os exames A mulher que não tinha a mínima ideia do significado do verbo urinar Permaneceu calada A senhora urina com abundância A mulher permaneceu quieta O que o senhor quer saber mesmo doutor? Eu quero saber se sua mulher mija com abundância Não seu doutor Abundância ela usa pra cagar Dois caipiras se encontraram Oh Bastião Quanto tempo homem Conta aí as novidades Novidade só que meu avô Meu pai Minha mãe Minha tia Meu primo Tudo morreram Mas tudo morreram? Tudo Eita Mas morreram de que Bastião? De derrame Mas todos de derrame? Pois é Eles estavam na caçamba de um caminhão indo pra São Paulo Aí do nada virou e derramou eles Tudo lá embaixo A representante do IBGE que fazia a contagem dos habitantes no interior Pergunta ao caipira dono de casa Quantos filhos o senhor tem? 14 moça Mas a patroa tá esperando mais um 14? Puxa Então essa sua prole é grande hein? E o caipira não sabendo o que é prole respondeu Até que não é muito não moça Mas tá sempre dura Dois compadres se encontraram depois de muito tempo sem se ver Oi Jeremia Como é que andam as coisas hein? Ah tá tudo bem E você? Eu tô bem também E como é que está meu afilhado? Ah compadre Eu tenho uma péssima notícia pra você É que o menino agora deu pra bicha Mas não me diga Jeremias E como é que vai ser o filho mais velho? Ah esse só libera quando bebe Agora do nada que o menino vive bêbado compadre Nossa mas não me diga uma coisa dessa Quero dizer que ninguém na sua casa gosta de mulher Mas é lógico que tem né compadre Minha filha é doidinha por mulher O casalzinho da cidade grande vai passar férias no interior E o cara empolgado com a sabedoria dos matutos Comenta com a namorada Olha meu amor você precisa ver Eles tem os seus próprios métodos para adivinhar tudo que vai acontecer O céu, o cheiro do ar, a direção do vento Desse jeito eles sabem se vai chover, fazer sol, essas coisas Quer ver? Diz ele se aproximando de um morador da região Ô amigo O senhor sabe me dizer se vai chover? Bom agora agora não vai não De tardezinha vai ventar um pouco e vai esfriar Aí de noite sim Aí vem chuva A moça olha atentamente e fica boca aberta O namorado comenta vitorioso Não falei? Ele tem o dom de ouvir o que a natureza tem para dizer Agora olha só a explicação que ele vai me dar E volta-se novamente para o caipira O amigo pode contar para a gente como é que faz para saber tudo isso? Bom eu vim na televisão ainda agora Um velho fazendeiro tinha uma enorme fazenda há anos Na fazenda tinha nos fundos um bonito lago Ele tinha feito uma churrasqueira, mesas e cadeiras O lago foi todo preparado para que todos possam tomar um banho gostoso E até praticar campeonatos de natação Depois de muito tempo sem ir ao lago O fazendeiro decidiu dar uma olhada geral Para ver se ainda estava tudo em ordem Pegou um grande balde para aproveitar e trazer umas frutas das fruteiras resistentes pelo caminho E ao aproximar-se do lago escutou vozes femininas animadas se divertindo Ao chegar mais perto avistou um bando de jovens mulheres Se banhando completamente peladas Ele se fez presente e com isso todas fugiram para longe do fazendeiro Para a parte mais funda do lago E uma delas gritou Não sairemos enquanto o senhor não for embora E o velho respondeu Não, eu não vim aqui para ver vocês nadando não E levantando o balde completou Eu só vim dar comida para o jacaré Um homem muito simples que sabia ler pouco Chegou a cidade grande e ficou boca aberta Com tantos carros, tantos prédios, construções monumentais Viadutos, túneis, iluminação e etc Parou diante de um prédio muito alto E ficou contemplando aquela construção incrível E desabafou para um homem que passava Olha só seu moço Como é que é as coisas né Eles fazem uma coisa impossível dessa E depois ainda escreve na frente É difícil Um homem chega na cidadezinha do interior E ao procurar um hotel É estranho os preços das diárias A via diária é de 100 reais Uma de 50 reais E outra de 10 reais E o atendente lhe explica É, na de 100 reais o senhor tem TV O senhor tem ar-condicionado e tem sauna Na de 50 reais não tem sauna E nem muito menos TV Na de 10 reais você tem que fazer a sua cama O viajante não tem dúvida Eu fico com essa Fazer a cama é comigo mesmo Não tem problema não Certo, então o senhor pode pegar madeira Os pregos e o martelo Tá lá no fundo Um matuto vai até uma estação rodoviária Pra comprar um bilhete Eu quero uma passagem pra esbuí É, não entendi senhor O senhor pode repetir? Eu quero uma passagem pra esbuí É, sinto muito senhor Mas não temos passagem pra esbuí Aborrecido o caipira se afasta do guichê Aproxima-se do amigo que estava aguardando E lamenta Olha esbuí, o homem falou que não dá pra vender passagem pra você não, viu? Estressado, o auto-executivo de uma multinacional Seguindo conselhos médicos Vai passar umas férias na fazenda Pra passar o tempo resolve ajudar nas tarefas cotidianas No primeiro dia o capataz da fazenda lhe sugere Que ele espalhe um caminhão de esterco sobre um campo Para prepará-lo para o plantio Em poucas horas o executivo está de volta O capataz confere o trabalho está perfeito E ele ficou impressionado Agora eu gostaria que o senhor selecionasse essas batatas em três tamanhos diferentes Pequena, grande e média Com a sua esperteza vai conseguir terminar antes do final da tarde No final da tarde quando o capataz volta Fica estupefado ao ver o executivo sentado no chão Pensativo com uma batata na mão E três montinhos minúsculos na sua frente E o capataz comentou coçando a cabeça Puxa, eu não entendo não Eu não entendo como é que o senhor é tão esperto em uma tarefa E tão leste na outra E o executivo justifica É, porque espalha merda é comigo mesmo Agora tomar decisões Eita menino, voltei aqui Porque toda vez você assiste o vídeo e se esquece, né Clica no botão do gostei que está aí embaixo Se inscreve no canal se ainda não é inscrito E me segue no Instagram Pelo amor de Deus Toda vez eu peço e você se esquece, né Me siga lá que lá vai ter enquetes Tem lives, tem paródia Tem comédia, tem muita interatividade com você E você quer bater um papo comigo, quer saber mais sobre mim Então me siga no Instagram É o primeiro link da descrição Ou então procure lá Humorista Tiago Dias Que você vai ter o melhor do humor da internet Meus amigos, eu sempre peço pra vocês Me seguirem no Instagram Porque é muito importante essa interatividade É onde eu passo a maioria do meu tempo É lá no Instagram Produzindo conteúdo E eu quero que você que é inscrito aqui do canal Me siga lá também Pra estar por dentro de tudo que eu tô fazendo Tudo que eu tô planejando Em breve eu vou fazer enquetes relacionadas aqui ao canal E você é quem vai decidir o que é que vai ver aqui no canal Então se você quer estar por dentro de tudo Me siga lá Ai Tiago, eu não tenho Instagram O que é que eu faço? Com certeza seu filho, sua filha Seu sobrinho, seu neto tem Instagram Então peça pra eles me seguirem Humorista Tiago Dias Manda eles procurarem lá que eles vão encontrar E você vai rir demais, hein? Esse recadinho é pra você que é novo aqui no canal Aqui no canal do humorista Tiago Dias Nós temos vídeos na terça Na sexta E agora exclusivamente nos domingos Contando histórias da minha vida Com muito humor Os vídeos são sempre lançados às 7 horas da noite Então pra você não perder Ative o sininho da notificação E fique esperto que aqui a gente cumpre o horário, viu? Desde já eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo inteiro até aqui Vocês são os verdadeiros Vocês são os fiéis E eu agradeço muito pelo carinho de vocês Pela oportunidade que eu tenho de estar entrando nos lares de vocês Com muito humor, com muita alegria Pra esquecermos de todos os problemas da vida Nada melhor do que uma boa risada Como eu sempre digo Eu sou o maior humorista daqui de casa E da sua casa, quem é? Me despeço deixando um vídeo pra você assistir Recomendado aqui em cima E pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Onde tá aparecendo o meu rostinho agora, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus Fui! Um forte abraço e fiquem com Deus Um forte abraço e fiquem com Deus Fui! Um forte abraço e fiquem com Deus Obrigado.